Olá pessoal, mais uma partida do Mestre Internacional de Rui Damas, esta vez uma partida salvo erro, disputada num campeonato da Europa em 1997, contra um tal de Sergei Mofseyan, e mais uma vez um desnível dele muito grande, este jogador com ela à volta dos 2.600 e tal, enquanto que Rui na altura tinha 2.465 pontos. A Damas jogou de negras, usou mais uma vez a sua defesa escandinava, estamos a olhar para o tabuleiro depois de 19 lances de corridos, e as brancas aqui já não estão muito bem, no entanto, Sergei aqui piora as coisas para si, com um torre para E1, que é um erro. Então, o desafio que eu vos faço é vocês fazerem uma pausa no vídeo, e tentarem descobrir se existe alguma falha no exército das brancas, se existe algum tema, e depois então recomecem o vídeo para eu explicar o que é que aconteceu. Ok, então, se vocês já pensaram, o problema das brancas aqui é o seguinte, é que a dama está subcarregada. A dama tem que defender simultaneamente a torre em E1, e tem que defender também o bispo em D4. Por isso é que o lance de torre para E1 foi mal, porque a torre onde estava em E1 não estava à mercê da torre negra em E8. Então, como é que as negras ganham isto? Mais uma vez, se vocês quiserem pausar, agora que já sabem qual é o tema da combinação, isto não é bem uma combinação, é um lance ganhante. Se vocês quiserem pausar e tentar descobrir como é que o Rui perseguiu a partida, façam-no agora. Já pensaram? Bem, agora que já sabemos qual é o problema, não é assim tão difícil. Então, as negras ganham com F5, e o cavalo não tem nenhuma casa boa para se resguardar. Vamos ver primeiro uma linha fácil. Se o cavalo move, por exemplo, para F2, então, as negras trocam torres, e depois de trocarem o bispo pelo cavalo em E3, ganham o bispo em D4. Viver-se-ia a pensar, ok, então, aí se as brancas jogarem o cavalo para D2, com o objetivo de recuperar a peça em C4, não funciona, porque depois das trocas, bispo por G3, H por G3, a dama negra toma o bispo em D4 com cheque, ficando a defender o cavalo em C4. Sendo assim, Sergei tentou outro lance, um lance desesperado, ele resguardou o dama para D3, com o objetivo de contra-atacar o cavalo negro em C4, mas dama se viu mais longe. Ele resguarda o cavalo, com o cavalo para E5, atacando a dama. As brancas trocam, mas as negras têm um vision de zug, ou seja, têm um lance intermédio entre capturas, que é capturar em E4 com ataque à dama branca, não dando hipótese, portanto, de as brancas evitarem a perda de material. Estamos, portanto, ao lance de 23 e as brancas abandonaram 3 lances mais tarde. Espero que tenham gostado deste vídeo, fiquem atentos a mais publicações sobre o Mestre Internacional, Rui Damas, e até à próxima. Rui Damas, e até à próxima.